Encontre a sua esperança, essa é a hora, sinta essa luz te envolver Não importa se cair, pois sei que posso levantar e vencer Mandando a força da coragem, toda a sua energia para a luz que brilha em nós Saiba que um dia ainda vamos ser heróis E aí E aí E aí E aí E aí E aí Jardimus Central! Estrela! Jardimus Central! Jardimus Central! Abraão delas, Jardimus! Goste de grão! Jardimus Central! Estrela! Mas passou do quebra? O quebra passadora? O que é o que é isso? Você não está me encerrando, cara! Se você for o que você for o que você for, eu vou fugir. Eu vou fugir. Vamos lá! Vamos lá! Você é o que você for o que você for? Eu sou para o que você for! Ficou em um golpe! Eu não sei. Estou limpa. Ficou. Eu não posso sair. Você está. Você está? Você está. Você está. Eu estou a fazer isso. Quis o que você quer? Ficou! Você está. Você está. Eu sou eu. O que é o que você vai ver? O que é isso? Não é isso? A fuga. A fuga de chutebol! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tchau, tchau.